O projeto Cacau São Paulo nasceu na região de São José do Rio Preto com o intuito de trazer o consórcio de duas culturas a seringueira, que é a principal região produtora do Estado e do Brasil juntando com uma outra cultura de alto valor econômico que é gerador de renda e gerador de emprego e também que tem o apelo de sustentabilidade o cacau foi a cultura que a gente entendeu como a principal cultura para poder estar fazendo parte desse consórcio O projeto nasceu na época de 2016 com a visita a Ilhéus, na Bahia onde nós conseguimos trazer o apoio da CEPLAC que é um órgão do mapa para nos dar as informações técnicas para serem adaptadas aqui no Estado O projeto já conta com 200 hectares de áreas plantadas no Planalto Paulista exclusivamente com o consórcio de seringueira e cacau São duas culturas interessantes do ponto de vista econômico porque são comodices, ou seja, são culturas que tem fácil comercialização e liquidez Então o que nós temos hoje é uma oportunidade para o produtor paulista Além disso, nós temos uma outra situação muito interessante que é a geração de uma moeda de carbono neutro que o cacau e a seringueira eles conseguem neutralizar cerca de 390 toneladas de CO2 e isso hoje é dinheiro Então, o que a Regional de Rio Preto, Cátio Rio Preto vem trazer para o restante de São Paulo é uma oportunidade de negócio sustentável Obrigado! 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 Obrigado!